Aqui diz o seguinte, foram discutidos no 11º Seminário Internacional Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente, vários assuntos relacionados às novas tecnologias, em especial às nanotecnologias. As apresentações indicaram que praticamente em todas as áreas ainda há pouca participação dos principais afetados pelos processos e produtos que já estão ou entrarão no mercado, e que são os trabalhadores e os consumidores. Assim, os participantes desse seminário aprovaram e assinaram essa moção, no sentido de que esses atores, assim como profissionais de todas as áreas do conhecimento, tenham participação ativa no desenvolvimento dos rumos dessas novas tecnologias, de forma a influenciar nas áreas para as quais as pesquisas devem ser voltadas, como a saúde, saneamento, meio ambiente, e que os processos e produtos daí resultantes sejam seguros e contribuam para a promoção da melhoria do estado de saúde e bem-estar da população. Esses atores devem ser ouvidos especialmente ao serem propostos legislação sobre o tema. Discutiu-se também a necessidade de as políticas científicas e tecnológicas ligadas à nanossciência e nanotecnologias deixarem de ter o foco específico na competitividade e se voltarem mais ao desenvolvimento social. Não se deveria ou não se deverá focar na competitividade, aliás, não se focar na competitividade não significa estar alheio ou alheia ao importante papel desempenhado pelas empresas, mas sim buscar uma nova forma de inserção nas políticas públicas e das empresas no avanço das nanotecnologias. Nesse caminho, discutiu-se a necessidade de a Renanossoma ampliar seu espaço de atuação, buscando meios pragmáticos de inserir sua massa crítica, construída ao longo de 11 anos nas políticas públicas e ações diversas na área das nanotecnologias. Os participantes concordaram que não defenderão definitivamente a competitividade empresarial pelos meios tradicionais, o que não significa perder o bonde da história, mas sim construir o nosso próprio bonde, nossa própria história, uma história de desenvolvimento democrático, harmônico, com perspectiva fundamentalmente social. O Brasil nunca esteve perto de pegar o bonde da competitividade, mas não deixou de ter história. O seminário termina tendo o verbo agir como perspectiva e foco para os próximos anos, a fim de contribuir para uma nova história da nano no Brasil e, quiçá, para a América Latina. Aplausos A donde? Para a saúde Perfeito Anotado ou havendo Emenda aceita Já está aceita a emenda proposta É a que fala Esses atores devem ser ouvidos especialmente ao serem propostas de legislação, talvez marcos regulatórios Marcos regulatórios Perfeito Bom, a minha solicitação é que nós consideramos isto aprovado por unanimidade, pelo consenso, pelo tal E fica para o Wilson aqui, a equipe, dar uma redação final nisso e circular para todos nós, com os indivíduos timbres aí do 11º seminário, com um documento nosso dessa ocasião Perfeito? Então Porreta Porreta Perfeito Então, vamos à última coisa, que é ver o DVD do... Bom, depois a gente vê Perfeito Vamos ver aí o seminário Olha só, a TV Unicinos produziu, e eu tenho aqui os links, depois eu mando para vocês, eles já estão no YouTube Quatro minicursos sobre temas diferentes para o canal Futura, e um deles é sobre nanotecnologia Então, vamos ver aqui o que eles produzem Tem som aqui, Guilherme, tem? Vê só se ele está, antes da gente abrir A discussão acerca do futuro, ela seja uma discussão presente na atualidade, porque se fala muito nas futuras gerações E se fala muito em catástrofes, se fala no fim do mundo, se fala, enfim, uma série de acontecimentos que são gerados pela ação humana Eu acho que o futuro da nanotecnologia é justamente isso, a gente conseguir trazer para a sociedade um retorno A discussão acerca do futuro, ela seja uma discussão presente na atualidade, porque se fala muito nas futuras gerações E se fala muito em catástrofes, se fala no fim do mundo, se fala, enfim, uma série de acontecimentos que são gerados pela ação humana Eu acho que o futuro da nanotecnologia é justamente isso, a gente conseguir trazer para a sociedade um retorno de toda essa pesquisa que a gente está fazendo Seja ele em termos de baixar custos de equipamentos, ou realmente conseguir trazer benefícios sociais Já se vislumbra a nanotecnologia importante, por exemplo, para a manipulação de alimentos Alimentos com maior valor agregado, com maior valor nutricional E aí já está se descobrindo que no momento que eu manipular na forma de nanopartículas Eu consigo ter uma eficiência maior desses alimentos E, consequentemente, trazendo benefícios para a saúde Um outro caso é na área de semicondutores, na área de microeletrônica Que ainda se fala em microeletrônica, mas que já está se trabalhando no sentido de buscar a nanoeletrônica Que vai trazer, por exemplo, as pessoas usarem equipamentos eletrônicos na sua pele Ou, às vezes, até inseridos na pele Já tem filmes de ficção científica que alguns falam Ah, isso ainda é muito ficção científica Mas já tem alguns filmes que mostram o telefone embutido dentro da palma da mão Mas hoje em dia já tem pequenos, o que eles chamam de polímeros eletrônicos flexíveis Que você pode aderir à sua pele e ser uma forma de receber um sinal telefônico Controlar o seu nível de insulina Então, esses nanomateriais vão ajudar muito no sentido de desenvolver esses produtos muito pequenos Então, as decisões que nós vamos tomar agora, elas envolvem um risco Por quê? Porque elas podem, de certo modo, prejudicar, sim, a sobrevivência nossa Dos nossos filhos, netos e assim por diante, das pessoas que estão no nosso entorno Existe um autor que nós lemos muito no direito, chama-se Ronald Working, é um autor americano E ele diz que as decisões judiciais americanas, elas são produzidas como um romance em cadeia O romance em cadeia que ele explica é, quer dizer, o juiz termina a decisão de um caso Ele deve decidí-lo de tal maneira que o outro juiz possa continuar aquele fio da meada Ou aquele romance, entre aspas, que ele começou Me parece que a nossa relação hoje com o meio ambiente, com as novas tecnologias Com a própria questão da saúde humana, ela é um pouco um romance em cadeia Quer dizer, é uma história que está sendo construída Nós estamos continuando a história dos nossos antepassados, das pessoas que nos antecederam E nós temos que nos preocupar em que essa história não termine Quer dizer, ela precisa continuar sendo escrita por aquelas pessoas que vão vir depois de nós Não, não é isso Está lançado então, isso aqui saiu, ela me mandou ontem, ficou pronto ontem A gente gravou isso há duas semanas atrás E aí tem de outros, eu não sei quais são os outros temas, mas não são de nanotecnologia Depois eu mando os links para vocês darem uma olhadinha Bom, aqui nos finalmente eu quero então agradecer a presença de todos Nós tivemos a possibilidade de ter o nosso amigo Maurício Berger, da Argentina O Sebastião, do Peru Tivemos aqui, via Skype, vários conferencistas também internacionais Os colegas da rede, os colegas daqui do Jusnano De tal forma que isso, eu saio daqui, acho Saio daqui melhor do que entrei De tal forma que os nossos seminários Têm contribuído para que a gente possa fazer Que mais conhecimento sobre o tema sejam disponíveis O Guilherme, que está aí coordenando a gravação do evento Vai trabalhar agora nesse material E esperamos que ainda nesse ano nós tenhamos já o DVD pronto Impresso, várias cópias Como vocês pegaram aí o do nono e do décimo Então já teremos o décimo primeiro Com forma de ir registrando tudo isso que a gente está fazendo Então a Unicinos que nos acolheu aqui A área aqui do direito Então a todo mundo, meu agradecimento E espero revê-los Ou lá em Sergipe, em Aracaju É terra ótima, como eu já estive lá algumas vezes Maravilha Ou lá em Chapecó Ali com o nosso colega Reginaldo Então, obrigado e até a próxima Pessoal, também quero registrar o agradecimento E começar agradecendo aos meus amigos Aos meus escudeiros, as minhas escudeiras A Raquel, a Cristine, que está aí A Eliana, o Marcos, o Lucas A Thais, que não está aí, são esses seis E a Thainá Então são sete fiéis escudeiros e escudeiras Que me ajudaram nessa empreitada Porque dá trabalho Você começa a montar um quebra-cabeça E aí começa a bater aquele desespero Porque vai chegando aquela semana Enfim, mas me parece que foi uma boa experiência Um aprendizado E assim, agradecer de coração mesmo Por vocês terem vindo Enfim, a gente ter podido acolhê-los dentro do possível E enfim, fica aí o abraço E espero realmente que a gente possa se encontrar daqui a algum ano Ou antes disso, nos outros espaços de discussão Ok? Obrigado 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 Obrigado